Fala galera, acabamos de chegar aqui no Geek City Tô me sentindo famoso hoje Olha que vento animal, olha só Será que eu vou conseguir conhecer o Kiko? Espero que sim Simbora galera! Olha lá, agora a Katrina aqui, ó Katrina, e aí, o que você acha do Geek City? Tá gostando? Eu estou, eu quero conhecer o Kiko também Então vamos ver, dá uma voltinha a Katrina Aqui é o tipo pânico A câmera desfocou, pode ficar tranquila Cara, tá rolando um torneio de LOL É LOL ou é? Olha os caras Tudo comedor Todos transões Tô zoando, eu sei que eles preferem jogar do que transar Quero saber quem é que transa Quem transa nessa porra Galera, olha que eu encontro aqui o Capitão América Eu nem tô acreditando Capitão, esse escudo aí defende de tudo mesmo? De tiro? De tudo, né? Depende do tiro Ah, depende do tiro E aquele babaca do Homem de Ferro lá? Ah cara, o cara tem muita grana, né? Então infelizmente o dinheiro subiu a cabeça, né? Cara, quando eu jogava no videogame com você Quando você tava sem o escudo O teu poder parecia que era mais forte O que que acontecia? Não era meio fake aquele escudo lá? Não, não, não É porque eu sem o escudo Você disse que era mais forte Você ficava mais forte sem o escudo no jogo? É porque eu ficava com as duas mãos desocupadas Então eu consigo imprimir mais força Ah, tá explicado Não consigo atacar muito com o escudo É só defender Você viu só? E o Capitão América usa bomba, Capitão? É só... Não, não, geração saúde Ah, geração saúde? Nada de droga Então eu quero saber, vocês são... O poder de vocês é choque? O que que é energia? A gente tá representando aqui a Coppel Telecom, né? Daí é o Super Dica da Coppel Ah Internet de um gírio, internet forte, né? O lançamento Ah, eles são os super heróis Wi-Fi Internet Queria saber, assim, uma pergunta que eu fiz pro Capitão América Vocês só trabalham com poder ou tem alguma bomba aí nesse meio desses poderes aí? É só poder, é só poder Já, né? Já nasce assim, já Ah, é? O poder do batata doce com frango, né? A gente fica pequeno perto deles Estão defendendo alguma coisa aí? Defendendo os gatos que fazem pra pegar, roubar o Wi-Fi dos outros? Isso aí, quem fizer gato a gente vai pra cima e damos um jeito nessas pessoas aí A gente cria Ótimo, você tá procurando algum vilão aí? O que que você tá fazendo aqui no evento? Tô procurando uma Arlequina pra fazer companhia pra mim Pra ver se eu deixo ela boazinha Você viu só, esse Batman é muito ligeiro, cara Mas a Arlequina não é do inimigo e não sei o quê? Ou aí sim que você tem que dar o troco, né? Tem que... Não, não é do inimigo Pense que ela era uma psicóloga Que ela foi tentada pelo Coringa Ah, entendi Você vai modificar? Vou modificar tudo isso Mas e daí se ele ficar mais louco e quiser te caçar, Batman? Não vai ter jeito O Bruce Wayne tem suas maneiras de resolver o problema E olha que lindo o cabelo delas Eu queria saber, você me lembra aquela guria do Inuyasha, Gomi? Nada a ver Não, eu não vejo Inuyasha Quem que é você? Não, eu faço cosplay, mas eu não estou usando cosplay hoje Ah, é você assim mesmo É você? Eu sou fã do Harry Potter e só tô de Harry Potter Olha, cara, ela... Meu Deus do céu, você sabe fazer magia com essa vara? Com essa daqui ainda não sei Olha, a mente poluída Encontrei a princesa, o Mario e o Luigi Eles estão sempre tentando encontrar a princesa O Copa tenta aprisioná-la Mas olha quem encontrou, eu E aí, princesa? O que você acha de você ser assim tão disputada? Tipo, todos te querem Não é fácil ser uma princesa tão linda, né? Mas então, o Mario achava que eu tava em outro castelo Mas na verdade estou aqui no evento Viu só? E aí, tá no encontro de alguém aqui nesse evento? O que você tá fazendo aqui no evento, princesa? Estou aqui apenas para dar muito carinho E passear com o meu Todd Eu prefiro o Todd Cadê o Todd? Eu achei que o Mario tinha matado ele Ele tá lá na mesa me esperando Ah, você viu? Esse Todd, na verdade, ele é um safado O Mario jogava ele Ele só foi lá Já correu e roubou a princesa do Mario Fazer o quê, né? Você sabe fazer magia ou não? Eu sei as magias de Harry Potter Essa não funciona, infelizmente Eu não posso fazer magia fora de Hogwarts Ah, como é que é o... Aquele não sei o que da quebrada lá É que eu não conheço Ah, é isso aí Faz essa magia aí pra mim Ah, avada que dá Não funciona, gente Olha o Homem-Aranha passando aqui, ó Homem-Aranha desse Super Saiyajin aqui, ó Dos novos É Super Saiyajin do Naruto, né, cara? Ah, é verdade? Meu Deus Meu Deus, eu tô perdido aqui É só louco aqui Meu Deus do céu E essa roupa de Homem-Aranha aí, Goku É... Edita O que que é? Então, esse daqui é, tipo... O Deco E esse saco aí, cara? Olha ali, ó Pois é, né, véi? Mas cortaram fora Porque você tá aparecendo as bolas, véi Tá só o pacote Quando dizem que é nerd Que nerd não tem mente poluída Ao contrário, galera Eles só pensam nisso, hein Cara, você é do... Do BOP lá Do esquadrão de elite lá É... Tropa de elite? Não, eu tô preparado pra apocalipse zumbi mesmo Apocalipse zumbi? Mas os zumbis tão aqui Fodeu, então, cara Você vai matar a gente? Pois é, não Mas vocês ainda não tão podre, né Então ainda... Aí, ó Viu só? Ó, aí, ó Me senti muito vivo, cara É isso aí Agora eu vou mostrar pra vocês O clube da punheta Vem aqui Chega mais Aqui, ó Tudo... Tudo gente que se acaba Numa bronha Olha aqui Mostra aqui, mostra aqui Aí, ó Tanta mulher bonita No evento O que que eles vêm fazer? Eles vêm jogar um jogo Porque tem o Xvideos em casa É isso aí Vamos ver se eu sou bom De adivinhar quem é o cosplay Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ali, ó Na ponta esquerda Vem mais perto Aí, ó É a Athena Do Cavaleiro dos Ojecos Ao seu lado É a Sakura Cardcaptor Ao lado Acabou de chegar Quem que é? A Bela Adormecida Não, é a guria lá do Batman A venenosa do Batman Ha-ha Você está traindo o Coringa Arlequina Com o Batman? É isso? Ai, o ursiquinho Meu parça Você viu só Olha o que que eu descobri aqui Em primeira mão, hein, galera E aí, vocês Mas o Batman Não gosta só das boazinhas Eu gosto das malvadas também Aquele 1% é vagabundo, né? Ha-ha-ha Agora eu entendi Cara do Guardiões da Galáxia aqui Cara, eu acho que você é o mais forte deles, né? Com certeza Ele não é muito de conversa Eu sei por quê, né? Não quero apanhar Não quero morrer Mas por que que você está com essa faquinha? Você não precisa de essa faquinha, não Você é muito forte, cara? Não sei o que eu deixo ela em casa Meu Deus do céu E esse... Ih, mas... Olha o cara Meu Deus, cara A Gamora ou Oga Mora? O que que aconteceu? Então É que Eu tenho a minha namorada ali Que ela veio de Peter Quill Ah É Então, mas... Mas agora eu vou te falar uma coisa Eu acho que isso daqui Ele está só disfarçando Porque ele pega a Ravena Lá nos Jovens Titãs também Me falar no que eu parecia Me chamaram hoje de Hulk e de Mutano Mas não me chamaram de Gamora ainda Não Você viu como é que é? Eu ainda falei não Ele se transforma em animais Ele é o Mutano Quer ver? Não, mas esse cara Eu estou entregando o jogo aí, hein? É, pois é Vai dar problema para mim depois Esse negócio aí Eu não quero ter que me resolver Com a patroa ali, não Porque o bagulho ia ficar feio Para o meu lado Só aí Viu só aí A Gamora, ela pega mulheres Ela só cortou o cabelo Galera Vou entrevistar aqui essas duas Primeiramente Olha o tamanho do cabelo Dessa garota Meu Deus do céu E essa marreta aí É para matar as pessoas? O que que é? É, só para fazer uma brincadeira Ah, é uma brincadeira só? É, eu sempre vejo vocês Acho que vocês têm a ver com Vocês fazem academia? Sim Trabalham com coisa de caveira lá De suplemento e tal? Na Black Store Olha aí, eu estou fazendo propaganda aí Vão ter que me pagar depois, hein? É, eu estou muito forte Ah, tá certo E hoje é só descanso? Dieta hoje e sem dieta? Hoje é passeio Sim, é só passeio Só curti a feira, meu Só curti a feira E essa academia aí É só frango, batata doce Ou tem umas bombas do Iraque aí no meio? Não, whey, whey Suplemento, alimentação regrada E agachamento, né? Agachamento Muito, muito agachamento Tá certo, valeu Olha o que eu descubro aqui Eu estou achando com o Homem-Aranha E a Ravena estão tendo um caso, hein? Mutando e Mary Jane Que se cuidem E aí, o que vocês têm a declarar sobre isso? Ah, eu acho que não deveria aparecer na internet Porque vai, né? Não posso opinar sobre isso Azaradmeth100 É o seguinte Ravena, o que aconteceu com o teu anime Que ele era tão legal? Anime não, desenho, sei lá Ele era todo massa Daí virou meio infantil e tal Então, é que As pessoas não estavam assistindo Mas eu era fã Eu assistia É, mas eram só os adultos Tem que cativar o público infantil e tal É com o mundo da Nutella também, né? Trazer pra assistir Pra ler as HQs e tal Só que o problema é que Parece que é infantil na arte Que tem umas piadas Se você pegar pra acompanhar Tem umas piadas bem besterentas lá Já estão ensinando Mas pior do que o fã que ensina Não tem, né? E o Homem-Aranha Esse Homem-Aranha é muito louco Eu já vi ele dançando Já vi ele Já foi até emo também, né? Olha lá Esse cara é mil coisa Ele é Stormtrooper Ele é guitarrista Não sei se ele tá com bandas Ele já teve mais cinco bandas aí É isso aí, cara O que que você anda fazendo da vida, afinal? Bom, agora ando com essa vida de Stormtrooper, né? Pra cima e pra baixo É, tô parado de banda agora Parou, parou Mas continua tocando Tô com um projeto aí que ainda tá começando Pode parar, né? É, não, não dá, não dá Galera, acreditem Uma vez eu me acidentei feio E quem cuidou de mim foi esse cara aqui, ó Tô falando bem, sério Não é a verdade? Lembra de Cidinha? Faz muito tempo isso Faz muito tempo, né? Foi legal Foi bacana E o Sub-Zero, ele não é nem do 1, nem do 2 Nem os Nutelinha de agora Ele é o do Ultimate, cara E aí, do 3, na verdade Você é do 3 Por que que você mudou, assim, o visual? Você é irmão, é outro? Eu nunca entendi, cara O que que aconteceu? Aquela roupa é muito pesada É difícil pra lutar Então essa aqui é mais leve Fica bem melhor Então por isso que nessa roupa Você tem mais poderes Você faz até estátuas de gelo, né? Isso, eu sou mais ágil É bem melhor Ah, entendi É que a galera começou a falar E tava muito ninja, ninja Daí você tirou a máscara E quis mostrar Quis pegar uma mulherada também, né? Kitana lá Tirando a máscara É uma segunda personalidade também Muitos não sabem que eu sou o Sub-Zero, né? Finishing Sub-Zero wins Fatality Esse cara tem muita grana Imagina o tanto de manhã que esse cara deve pegar Eu só pego uma Só que agora eu troquei Deixei a Pepe Possa e estou com a Mulher Maravilha Ah, Mulher Maravilha Mas amanhã já é outra Outro dia é outra Quem tem mais dinheiro afinal? Você ou o Batman? Bom, eu acho que é o Pantera Neve Só que assim O dinheiro não é tudo Na verdade eu vou aproveitar aqui Em 5 de outubro vai ter a Hero Expo E esse evento é um evento beneficente Agora, como eu sou filantrópico Então eu estou fazendo agora eventos de caridade É isso aí Eventos de caridade? Poxa, eu ia cobrar pela propaganda Mas assim não dá certo, né? Porque o cara é cheio da grana, né? Eu fiquei olhando Será que o The Flash? Será que é a Mulher do The Flash? Quem que é afinal? A Fênix Negra É? Nossa Que bonita ela é, né? E aí? O que você veio fazer hoje? Veio Você é do bem Ou você é do mal afinal? Eu represento a força Fênix Do X-Men Eu incorporei na Fênix Na Magic Ray E agora assim Eu sou a força maior do universo Então assim Como eu estou Olha só meus olhos Então assim Eu só fazendo assim Aí tu explode Imagina só Olha quantas pessoas ela incorporou Sem contar que tem o Iki Que é ela que faz o Fênix lá Do Cavaleiros do Dito Sabe? Ficou certo, né? É, no Cavaleiros do Dito Eu uso a Fênix Viu só? É a Fênix, pessoal Fênix Fênix Esses caras são muito atitude mesmo Tem que ser muita atitude, né? Pra ter esse visu e pá E assim, o que vocês acham? Eu tenho um preconceito de vez em quando e tal, galera? Ah, toda hora, né? Ou tem medo, sei lá Preconceito toda hora, cara Que merda é isso, né, cara? No mercado, na rua, na escola das crianças Toda hora E muitas vezes o engravatado lá Que eles veem lá como bonzinho É o cuzão, na verdade, né, velho? Pois é Devagarinho as coisas estão mudando, né? A gente tá plantando a sementinha todo dia As pessoas estão se jogando mais Estão se tatuando mais Estão se modificando mais E a gente que trabalha no meio, a gente sente assim Que o cara que é cuzão vai ser sempre cuzão, né, cara? O filho do cuzão vai ser cuzão, né? Mas, cara, se tem algo que Acho que eu odeio todos Deviam odiar o preconceito, cara Preconceito que é preconceituoso Tem que se foder, tem que morrer, velho Olhem só Ele não morreu Ele está aqui Fred Mercury Eu não acredito O maior cantor da história Está aqui Meu Deus do céu Oi, querido Ah, eu não posso te olhar muito assim Senão Senão eu vou acabar me entregando aqui Ah, a gente dá um jeito Fred, pelo seu talento Eu acho que Eu sairia do armário, hein? Ah, eu sou uma prostituta musical Só isso Eu também sou O que você acha de um guitarista Que uma vez Estava na tua banda Daí saiu Começou a tocar um sertanejo Esses estilos Mais Mais pra baixo Ah, não sei A gente não curte muito o sertanejo Então a gente cortou o laço Mas ele também não curte Não, então tudo bem Então a gente pode voltar a ser amigo É isso aí Amizade novamente Friendship Arlequina raiz Não a Nutella Raiz O que você está achando aí Que mudaram totalmente a tua cara Assim, falam de você Mostra um a outro Tipo, um outro Não, vou falar na verdade Foi O intercorrer dos anos Foi mudando várias Aparentes É, isso é verdade Tem até uma foto Que é a Arlequina de hoje Olhando no espelho E meio que Olhando a do passado Que seria você Sim, que seria eu Isso, é Os jogos que eu jogava Do Super Nintendo Por exemplo Era sempre você que aparecia Sim E daí agora Galera fala A Arlequina Aparece a outra É porque o filme Ele estourou bastante Entendeu O pessoal que não conhecia antes A Arlequina Só tinha essa imagem agora Agora eles têm a do filme Entendi Estourou bastante O filme O que você vai procurar Em Cosplay Arlequina No AliExpress Onde você vai comprar o Cosplay Ou quando vai fazer A primeira imagem Sempre é a do filme É a do filme Você tem que especificar lá Como Arlequina clássica Galera, vamos finalizando por aqui Eu queria ficar pra ver o concurso de Cosplay Mas já tá ficando tarde Domingo Sabe como que é, né E sem falar que tô com aquela fome Eu e a senhorita Katrina Já estamos cansados Então obrigado pra quem assistiu Deixa seu like Se inscreva-se no canal Isso é muito importante para nós E vamos aí Próximo Daily Vlog Mês que vem No show do Roger Waters É nóis Mês que vem 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 Obrigado.